A MISERICÓRDIA DE DEUS Olá, me chamo Egnaldo Gomes Rodrigues. Gostaria de dizer-te que deposites somente em Deus a tua confiança, para que não haja em teu coração ferimentos e, consequentemente, fortes dores provocadas por pessoas injustas, totalmente desprovidas de sentimentos, onde deveriam se manifestar o amor e a compaixão. Lembro-me de uma passagem dentro da igreja. Fui, infelizmente, induzido por uma pessoa ao erro, e o erro que cometi foi um sincero, mas infeliz desabafo que a ela acabei fazendo, usando palavras que realmente foram muito duras, embora, como disse, sinceras e verdadeiras. Fui, logicamente, parar em uma reunião, no meio de lobos ferozes e famintos, a qual definiu o meu futuro dentro daquela instituição, que, apesar de tudo, ainda amo e respeito. Esse ocorrido foi 15 dias após eu ter sepultado a minha filha mais velha, uma mocinha maravilhosa, aos 17 anos. Portanto, Deus sabe o que eu estava sentindo e passando naquele momento de minha vida. Eu sofria uma perseguição dentro da igreja que já durava mais de um ano e era incessante, e enquanto psicologicamente eu estava bem, pude heroicamente resistir a tudo. Contudo, quando o mundo todo parecia desabar em cima de mim, não suportei, daí a razão de tão explosivo desabafo. Nessa reunião, reconhecendo que também errei, pedi à pessoa que a presidia misericórdia, e na frente de todos os presentes, ela simplesmente negou-me o meu humilde pedido, colocando-se acima de Deus, dizendo que misericórdia não era o que eu estava pensando, e o pior de tudo isso foi diante de pessoas que eu tinha como sendo minhas amigas. No entanto, todas elas covardemente concordaram com aquele cidadão sem coração e, por fim, me abandonaram. O que quero te passar através desta mensagem? Que só o Senhor não te abandona na guerra, e sempre que precisares de seu perdão, amor, carinho, misericórdia e compaixão, nele encontrarás. Nunca fraqueges diante de situação alguma, e não te humilhes na presença de homem e nem de mulher, pois Deus, Criador e Formador de todas as coisas, se preciso for, todos os dias de tua vida, tomará providências de tudo em teu favor. E na hora certa, em seu sábio tempo, te socorrerá. Fica firme e não tenhas dúvidas. A palavra que me sustenta até os dias de hoje, dando-me pão e água para a sequência da caminhada, é a mesma que te sustentará. Se o homem te negou misericórdia, creias, e não fiques triste e aborrecido por conta disso. O Senhor nunca a negará a ti, e em seus braços de afeto a tua alma curará e alegrará. Olha, e para terminar, te digo só mais uma coisa, perdoa a quem te fez mal. O que te fizeram é um lixo que foi jogado nas portas do teu coração. Se não perdoares, esse lixo vai ficar ali a vida toda, te atrapalhando e fazendo-te tropeçar em si mesmo. mesmo que seja extremamente difícil, se exercitares o perdão, esse lixo será varrido da tua vida e tu viverás em paz e muito feliz, tendo na alma o doce alívio da libertação. Aisth 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 Amém. Amém. Amém.